Na noite da união lá do céu, que quando você chama, ele para tudo Pra te fazer sentir a altura é mais feliz do mundo E... Chega o mundo e sempre estados para esse vício E só o teu sorriso ainda não me envergonha Usa o sinais de algum brilho nos teus olhos Só vejo o pronto liso e se eu for correr Eu tô além do teu limite, eu tô buscando um palco de pragar pra você E te dizer que esse cara que está ao seu lado nunca vai te merecer Porque eu tô indo E que te abraça toda noite da união lá do céu E quando você chama, ele para tudo Pra te fazer sentir a altura é mais feliz do mundo E eu duvido que ele sai do seu aniversário O número da roupa e do seu calçado E duvido que ele traz café na cama Pois cada cara que ele não te ama Chega o mundo e sempre estados para esse vício E só o teu sorriso ainda não cheguei Usa o sinais de algum brilho nos teus olhos Só vejo o pronto liso e se eu for correr Eu tô além do meu limite, tô buscando um palco de pragar pra você E te dizer que esse cara que está ao seu lado nunca vai te merecer E por que eu duvido que ele tem o mesmo beijo do meu E que te abraça toda noite da união lá do céu E quando você chama, ele para tudo Pra te fazer sentir a altura é mais feliz do mundo E eu duvido que ele sai do seu aniversário O número da roupa e do seu calçado E todo dia ele traz café na cama Pois cada cara que ele não te ama E eu duvido que ele sai do seu aniversário E que te abraça toda noite da união lá do céu E que te abraça toda noite da união lá do céu E ele para tudo Pra te fazer sentir a mulher E eu duvido que ele sai do seu aniversário O número da roupa e do seu calçado E todo dia ele traz café na cama Pois cada cara que ele não te ama 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 Pois cada cara que ele não te ama